Agora, olha só, um outro gatilho que também é muito poderoso, que é uma outra forma de você convencer o cliente, a outra pessoa, seja lá quem for, para você conseguir um determinado cliente, como você convence essa outra pessoa é através da reciprocidade. O que é reciprocidade? Reciprocidade é você, antes mesmo de você executar um determinado serviço, é você entregar valor para aquela pessoa, é você entregar conteúdo de forma gratuita, alguma informação, não necessariamente, claro, você vai fazer o serviço todo, mas essa questão de reciprocidade é você entregar algo que seja útil para aquela pessoa de graça. E como é que você pode fazer isso? Através de, por exemplo, consultorias gratuitas, é uma coisa que eu também faço. no meu dia a dia, muitas vezes, alguns colegas, alguns clientes, eles se dirigem até mim para tirar dúvidas, não necessariamente para fazer logo um projeto, mas eles têm ali alguma dúvida técnica de campo, e eu tiro aquela dúvida daquela pessoa. Consultoria gratuita é uma forma de você gerar reciprocidade para outra pessoa, ou então você resolver ali uma dor que aquela pessoa tenha, né? Se a pessoa quer, ela está com dúvidas ou dificuldades ali, né? Para sair do ponto A para o ponto B, né? Para sair de um lugar para outro, para resolver alguma dor, algum problema que aquela pessoa tenha. Quando você tira aquela dor, aquela dúvida daquela pessoa, você está gerando valor para aquela pessoa. E quando você faz isso gratuitamente, muitas vezes as pessoas acham que isso não dá resultado, né? Muitas vezes a gente acha, as pessoas acham que, ah, mas se eu fizer isso de graça, a pessoa já teve o que ela queria, então ela não vai me contratar, porque ela já resolveu o problema dela. Na verdade, é o contrário, tá? Por experiência própria, quando você gera valor para outra pessoa, e você faz isso gratuitamente, primeiro, você resolveu aquela dor daquela pessoa, a pessoa fica como que de forma inconsciente, ela fica ali como que numa obrigação de retribuir aquilo, tá? Segundo, que uma dúvida gera outra dúvida. Se você já resolveu ali um determinado problema daquela pessoa, se você fez isso de graça, num segundo momento, se a pessoa então quiser algo maior, aí é o momento de você oferecer os seus serviços, né? E a pessoa vai entender que você é um profissional sério, qualificado para aquele assunto, porque você acabou de entregar ali uma informação útil e gratuita para aquela pessoa, né? Então, como é que você faz para gerar reciprocidade para o seu cliente? Através aqui, ó, de uma vez que eu acabei de falar, em consultorias gratuitas, né? Opa! Além disso, uma outra forma de você gerar reciprocidade é através também de postagens nas redes sociais. Aqui, entenda por redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube, né? As principais redes sociais que estão por aí, né? Postagens nas redes sociais, mas não é qualquer postagem. É postagem que ajudem as pessoas a resolver algum problema. E eu não sei se vocês já repararam, mas eu faço isso todos os dias, né? Aí no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Se você entrar aí nos meus canais, você vai ver lá todo dia. Tem um videozinho curto que seja, eu dando alguma dica, eu ensinando alguma coisa. E eu faço isso sem cobrar, né? Se você entrar lá nos meus canais, nas minhas redes, você vai ver lá todo dia. Eu tenho ali alguma dica muito interessante para te ajudar. Além disso, essa aula aqui também é uma forma de eu gerar reciprocidade para vocês, né? Eu estou fazendo aqui uma aula ao vivo e gratuita. Estou respondendo perguntas aqui ao vivo que estão sendo feitas, né? E não estou cobrando nada por isso, tá? Vocês não se preocupem que no final da aula aqui eu não vou te vender nada, né? Eu estou gerando reciprocidade, eu estou gerando conteúdo, valor gratuito para vocês. Porque eu acredito que com isso vocês vão me enxergar melhor, vocês vão se sentir agraciados. E claro, quando mais para frente chegar no momento de eu quiser vender alguma coisa, vocês já vão estar de forma íntegra e honesta, vocês vão estar mais favoráveis a adquirir o meu produto, tá bom? Ou seja, gerem valor, através disso vocês vão gerar reciprocidade para o seu cliente, tá? Então, vamos lá.